Aquele quilômetro 19 agora, chegando, fazendo o retorno lá no CAE 18 e voltar ao sentido interior aí. Se aproximando do SBT. Em agosto de 2024. Em agosto de 2024. E o próximo SBT. Em agosto de 2025. Tive uma notícia no aparecimento dos super-sancos, não sei se é verdade, nada. Ele está passando a entrada do SBT. E agindo de erro. Isso aqui é agir continuo. Aqui é bonito, né? Agora está calor. De manhã acho que deve ter cheirado algum lugar, né? Uma casa de ração ali no 25 da Inanguela. As rações, as sementes. E a direita aqui vai para a Osasca. Vou fazer o retorno. Para pegar sentido, né? Para que haja margem de arena. E é muito bonito. Lá em cima, lá é um bom de açúcar. Lá em cima, lá. Está em 18 da Inanguela, aqui. Estou fazendo o retorno para pegar sentido no interior. Estão passando por baixo da Inanguela, lá. Estão passando por debaixo da Inanguela, lá. Estão passando por debaixo da Inanguela, lá. Nesse início da Inanguela e lá. Estão passando por meio a Mãe. Nós vamos pegar o pico do Jaraguá, aqui, né? Isso aqui vai pra cajamar O ovilho Se assustou Uma garagem Uma carreteira Lá direito Passando a frente a gente continua em volta E a entrada vai se metendo Deixar ele passar E fazer o arco Isso aqui vai pra Deixar ela bonita Porque antigamente era a curva da onça Que descia Que nascido e criado aqui na Inhaguera Só tinha aquelas gramas e aqueles oios de gato Olhãozinho de cimento Olhãozinho de cimento e oio de gato Só levam uma fechada Pra ver só o Deus do céu Foi a igrejinha ali a mais antiga do tempo Só vim até essa igrejinha de cimento Só vim até essa igrejinha de cimento Eu vou fazer um vídeo dela Juntos 20 Hotel 25 e meio A antiga foi apurrada da entrada De queijo Antiga foi apurrada da entrada de pê expulsão Entrada por baixo do rodanel agora Essa época era de seca, quando você trabalha aí, ó, eles cortam a beira da grama, e por isso que pega muito incêndio, né, que é tudo isso aqui, né, vai passar por demais do redor dela, tá chutado, sete mil, sete e trinta, ficou assim, a gente é estradeiro velho, a gente, sabe que o importante é ir roubando, porque hoje os carros são muito modernos, e eu viramos 23, vai vir aí agora, vamos lá, a 50 km por hora, foi bom, porque evita muito acidente, né, pelo tempo não tinha isso, né, era o antigo Poço Ramaciote, tinha um túlio, né, um túlio de escavação de ouro, procuraram o túlio, por lá, acho que, os primeiros túlios feitos dos portugueses escravos, passavam aqui no vale e vinha parar dentro da entrada do posto, que o piscicletinha, atualmente a noite, piscicleta, Estou chegando para o meu retorno, vou vir aqui no supermercado, na casa de ração, abastecer ali, nesse direitinho. Muito bonito o dia aqui, está na vinda de novo. A primeira entrada, aqui à direita, vai no bairro de Perusa, Caieiras, do Rio Grande do Flamengo da Rosa, vou ter que passar para ele quase na ponta, retornar e pegar minha boiara de volta. Para quem não conhece aqui, na frente era a Faculdade de Anchieta. Estou passando por cima, velho. A Faculdade de Anchieta vendeu, velho, afirma. Tudo acaba com o tempo, velho. Atenção. Os amigos que me seguem no canal e tudo, que é de bom, um abraço. A gente agradece. Estou aqui em Jamborá. Eu venho agora no sentido de São Paulo. Uma região muito bonita, muito... Aquela Samarta, por isso ela vem de criança. Sai uma aqui, uma aqui, outra lá. Espero que não acabe com o tempo. Espero que não acabe com o tempo. Espero que não acabe com o tempo. Agora, do lado direito aqui, tem Jamborá. Tem vários Jardim, né? Morro Doce, que é conhecido em geral. Não dá pra avistar o bico do Jaraguá. Só dá pra avistar o bico do Jaraguá. Estou até numa casa de raça, que é uma linha que já vai esquecer. Passa nesse mercado. É uma plantação aqui embaixo do Japão dele, não tinha mais ninguém. É uma coisa incrível. Meus amigos me seguem no canal, tudo que é de bom. Vou pegar aqui. Amém. Amém. Amém.